Música Muito boa tarde, eu sou o Pia e estamos começando o Radar desta terça-feira, dia 14 de janeiro. No programa de hoje, quem faz um som ao vivo é a banda de Trash Metal Revolta 21. O trio vem de Butchá mostrar seu som pesado aqui no estúdio da TVE. E as bandas Acústicos e Valvulados e Tribo Brasil estão com músicas novas. O Acústicos e Valvulados lançou no finalzinho do ano passado a música Vulnerável e Inflamável do disco Grande Presença, com a participação especial de Carlinhos Carneiro, da banda Bidelbaldi. Já a Tribo Brasil, depois de fazer alguns shows com a cantora Andréia Cavalheiro, resolveu entrar em estúdio e gravar um som com a vocalista. Dessa parceria saiu o Samba Rock e Samba de Viola. Entra lá na nossa página no Face Radar TVE e confere o som do Acústicos e Valvulados. E também da Tribo Brasil, a gente disponibilizou o linkzinho para vocês curtirem o som dos caras. Vamos nessa então, para começar o Radar desta terça-feira, a gente curte o som da banda Revolta 21. Vamos nessa, rapaziada! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e 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 Legendas por Quintena Coelho